Tu ainda menor Tanta vez se escrevia Em papel de cigarros Sem saber o que dizia São precalços da vida Deste mundo cruel São pedaços de amor Caídos no chão Em folhas de papel Nossas vidas mudaram Nosso filho nasceu Briga e nos separaram O culpado fui eu Foram tempos difíceis Passados de dor O meu corpo sentiu A falta desse amor Nos braços de outro alguém O meu corpo não sentia O prazer desse amor Que a gente fazia Grande amor não se esquece Assim tão facilmente Pois nosso amor não mudou Tu ainda menor E já eu te queria Tão grande era o amor Desde aquele dia Em que recado de amor Tanta vez se escrevia Em papel de cigarros Sem saber o que dizia São precalços da vida Deste mundo cruel São pedaços de amor Caídos no chão Em folhas de papel Nossas vidas mudaram Nosso filho nasceu Briga e nos separaram O culpado fui eu Foram tempos difíceis Passados de dor O meu corpo sentiu A falta desse amor Nos braços de outro alguém O meu corpo não sentia O prazer desse amor Que a gente fazia Grande amor não se esquece Assim tão facilmente Pois nosso amor não mudou Nossas vidas mudaram O nosso filho nasceu Briga e nos separaram O culpado fui eu Foram tempos difíceis Passados de dor O meu corpo sentiu A falta desse amor Nos braços de outro alguém O meu corpo não sentia O prazer desse amor Que a gente fazia Grande amor não se esquece Assim tão facilmente Pois nosso amor não mudou Nosso amor não mudou Hê, 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 hô Eu amo Eu amo O meu corpo dogs que já sentia